Pac-max pelo beco flutuando sem atrito trincando pensamentos aceleram tipo nitro é o flack Nem um truque tic tac aqui na treca acendo um beck manda um fuck um duplo clique clique Clack de partes como Jack e Alive com Bad Vader THC no meu snack Jedi como Darth Vader Eu sou o Space Invader ou de Skook nem a Dari Tacando pelo som até que o meu coração pare Sem parar eu me transporto pra outra dimensão sem apego levitando pelas ondas desse som Sonoridade bem boa como um jab do Balboa dura de estar à toa Tranquilo sem despreparo distraído eu me preparo e me deparo com a vida e não é raro eu não paro Derraco externamente galáctico internamente bem prático irreverente sarcástico consciente eu tô vivo Sou ativista bem à vista não insista baixa crista minha rima tá na vista o meu nome tá na lista Sentimenta é a conquista o planeta treta mista não impede que se invista no seu potencial Desde o ponto inicial até o momento presente cara Validando experiências pra poder seguir em frente É... É o pego é o gueto é o ego na sua culpa Os autonomos se libertam que se vencem essa luta bro É... 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 A polícia te bate se tiver sem lento, sem documento Falou Caetano que eu aumento Porque quem aponta um ponto, aumenta um ponto E esse rap não tem tema, então dá um desconto Falou, Supermiss, Zagmax É nóis na fita, é nóis na tiva Legalize já A song to your friends and your kids A leshe de carriera na guitarra Shabbat A song to your friends and your kids A song to your friends and your kids